Dair, Meaduzia, Ricardo, 2, Mazinho, 17, Dunga, 5, Branco, 20, Silas, 9, Valdo, 7, Bebeto, 11, Romário, técnico, Sebastião Lazzarone. E Uruguai também está em campo com Zeoli, 1, 4, Herreira, 2, Gutierrez, 3, Deleon, 6, Domingues, 5, Perdomo, 15, Ostolaça, 10, Rubem Paz, 7, Alçamendi, 9, Francescoli, 11, Rubem Sosa, o técnico, Oscar Tavares. O trio de arbitragem tem Hernan Silva do Chile, auxiliado por Vincent Mauro dos Estados Unidos e por Henrique Marim, também do Chile, tudo em cima, tudo pronto para Brasil e Uruguai. Eles estão rigorosamente iguais, 4 pontos ganhos nesta fase final, 5 gols a favor e nenhum contra, 90 minutos para decisão. Em caso de empate, a decisão será na cobrança de pênalti, 5 alternados, para que se possa chegar ao campeão da Copa América 1989. Sem prorrogação, isso é importante que se diga, mas fica a esperança de todos nós, de que o Brasil possa decidir a parada nos 90 minutos regulamentares. 134 mil ingressos colocados à venda. A informação é de que todos eles foram vendidos. Há muitos anos o Maracanã não pega um público desse, não se sente um clima desse para uma partida de futebol. Brasil e Uruguai valendo o título da Copa América. O Uruguai quer o tricampeonato, o Brasil quer um título que não conquista desde 1949, e 49, quando foi jogado o Sul-Americano aqui no Brasil, e o Brasil venceu em São Januário. Brasil e Uruguai, sempre a conversa, 16 de julho, 1950. Os jogadores fazem questão de afirmar que não tem nada com isso, que nenhum deles havia nascido em 1950 até o dia 16 de julho de 1950. Mas fica sempre o clima do grande troco, da possibilidade de um grande espetáculo, e de que a torcida brasileira possa comemorar com uma grande festa, uma vitória marcante do futebol brasileiro em cima do Uruguai. Daqui a pouco, o Brasil e o Uruguai em todas as suas emoções. Chico Anísio, esse estava aqui no dia 16 de julho de 1950, e está aqui com o coração pequenininho, mas levando fé, Chico Anísio, numa vitória brasileira. Levando a maior fé, e o Brasil vai por a prova hoje do seu esquema defensivo, porque o Uruguai joga no mesmo esquema do Brasil, mas há uma diferença. O Brasil tem na frente dois centro-atacantes, o Uruguai está na frente, dois extremos. E começa o jogo no Maracanã, rola a bola no toque uruguaio. Aí vamos identificando os jogadores do Uruguai nesse princípio de partida. Este você conhece bem, Deleon, jogou no futebol brasileiro, era o capitão uruguaio quando em 1981 o Uruguai venceu o Mundialito lá em Montevideo, batendo o Brasil por 2 a 1. E mais uma entre as coincidências de 1950 e agora. O Brasil, na final da Copa de 50, também iniciou atacando para o lado direito das tribunas. Isso que o Ricardo dizia, ele dizia, eu não tenho nada com aquele jogo, então, eu não estou nem aí para o lado do campo. Capitão brasileiro, Ricardo. Lá vem Brasil, Valdo na sua primeira tentativa. Tenta ali em fundo, Bebeto na área, olha o cruzamento. Deleon é quem score e faz o corte. Alçamendi, jogador perigoso, veterano do time uruguaio. Francescoli, o craque do time. O número 9. É muito perigoso o ataque uruguaio com Alçamendi, Francescoli e Rubens Sousa. A torcida não deixa por menos, sai incentivando a seleção brasileira desde o início. Valdo fica ali na marcação. Cadibolos, Tolaça, recebe aí o grandalhão número 15. Herreira, tome bola para frente. Não vale mais nada porque o Rubens Sousa girava por trás da defesa brasileira, se colocando em posição de impedimento. Eu acho que o Rubens Sousa é o grande problema que o Brasil vai ter que enfrentar nesse jogo. Eu não tenho certeza do Aldair conseguir acompanhá-lo num pique. E temo que as entradas do Mazinho pela direita, que tem sido uma grande solução de ataque do Brasil, tenham que ser diminuídas nesse jogo, porque o Rubens Sousa exige muita atenção, muito cuidado. Então você aí em todo o Brasil fica de olho. É o número 11 do time uruguaio, Rubens Sousa. Esse aí que tocou na bola, Ostolaça. Está aí tocando Francescoli. Esse é fera, tem muita intimidade com a bola. Enfiou na tentativa de Alçamene, boa cobertura de Mauro Galvão. E ali a primeira participação de Tafarel. Primeiros dois minutos no Maracanã num dia de festa. Sol. Maracanã lotado. Silas vem nela. O rebote atrás dele, Gutierrez. Sai tocando pelo meio. Perdomo, Bebeto da duro, Gutierrez de novo. Romário ameaça, ele toca de lado para a Herrera. Uruguai na primeira rodada da fase final bateu o Paraguai 3 a 0. Na segunda bateu a Argentina 2 a 0. O Brasil venceu. A Argentina 2 a 0, depois Paraguai 3 a 0. Olha a bola na área. Sai que é sua, Tafarel. Mazinho recebe. Silas abre pela direita. Toca para Mazinho. Tem a devolução com Silas. A falta de Perdomo em cima de Mazinho. E o atro, Hernan Silva. Ali a primeira dura. Branco, toque espertíssimo atrás para Dunga. Brasil se ajeita. Vai tentando a primeira subida. Na tabela de Romário e Bebeto. Romário, falta nele. O toque por trás. No tornozelo de Romário, ele fica reclamando. Olha o replay aí. Quando ele fez a finta, na passagem, o Francesco, ele foi e tocou por trás. Tem cobrança direta do time brasileiro. 3 minutos e 30 no primeiro tempo. Vai se formando a barreira. O goleiro se olha. Diz que não tem problema. Partiu branco. Perna esquerda. Bate forte. De Leon rechaça. Baldo. O Biom perdeu. Alça Mendy. A Rubens Sousa. Chega bem branco no lance. Faz a proteção. Tá com moral. Chama a falta e ela vem. Temos 4 minutos. Temperatura de 20 graus. Aí, Dunga. Olhou o Mazinho pela direita, preferiu o passe curto com o Silas. Silas também olhou o Mazinho, mas devolveu com o Dunga. No toque dos dois. O capitão Ricardo é quem recebe. Todo atrás recuado o time do Uruguai. Ostolaça em cima de Valdo. Bom toque de branco pra Valdo. Tenta em cima do Herreira. Vai pro chão. Hernan Silva marca outra falta. Uma série de faltas do time uruguaio. O jogo tá começando exatamente como começou o Brasil e Paraguai. O Uruguai todo recuado e o Brasil todo na frente. O jogador do Uruguai mais adiantado é o Francesco, que está aquém da linha média uruguaia. O Brasil sobe inteiro. Valdo, abre bem o espaço. Pode tentar o lance individual. Toque em corte. Aí o Francesco, que era o mais adiantado. Mas o Hernan Silva para pra marcar a falta em cima de Valdo. Os uruguaios fervem ali em cima do atro. Você tem o replay. Ali, olha. Exatamente naquele ponto tá certo o Hernan Silva. O Valdo já tinha perdido o domínio da bola, mas foi atropelado por Hugo de León. Confira que nós vamos passando dos cinco minutos neste primeiro tempo. 0 a 0, Brasil-Uruguai. Olha ali a falta aí. Nesse momento aí. Do Deleon, em cima do Valdo. Cinco minutos. O Brasil tem o domínio. Toca mais da bola. E não errou nenhum passe. Isso é importante. Uruguai já fez cinco faltas. Bebeto ajeita pra cobrança. Partiu Bebeto. Pé direito. Bateu no chão. Caiu bem. Zeoli pra fazer a defesa. 89. A Globo pega pra valer. Não manche sua reputação. Use tubos e conexões Tigre. Aí lentamente vem o time uruguaio. E a galera então pressiona. Como vai em cima do Uruguai? No primeiro jogo, empate 0 a 0. O Argentina e o Paraguai acabou deixando a Argentina com a terceira colocação na Copa América. Argentina e o Paraguai terminando com um ponto ganho pra cada lado. Mas o deste, né? E não é nem saldo, né? A Argentina era menor. A Argentina tomou quatro e não fez mil. O Paraguai tomou seis e não fez mil. Então a Argentina fica em terceiro e o Paraguai em quarto. No confronto direto, o Brasil e o Uruguai decidindo o título. Aí, Ricardo. Valdo tá mais ativo no jogo. Quem precisa aparecer mais é o Silas. Ele que foi tão importante nos outros jogos. Lá vai Valdo. Transando a jogada com o Romário. Sai da marcação de Herrera. Bebeto na área. Capricha Valdo pra Romário. Chegou, ajeitou. Tento espaço. Bateu! Seu ali cai pra fazer na defesa. Tá esperto ou tá em cima o Romário? Porque quando ele fez o domínio, você vai ver no replay. Olha só. Quando ele domina, a bola escapa. O Gutiérrez tá ali. No que mobiou o Gutiérrez, ele tocou com o pico da chuteira. Aí não tá valendo mais nada. O juiz marcou a falta de Ricardo. O lance favorece ao time uruguaio. Meningite, onde existem surtos? O que se pode fazer para evitar o contágio? Isto hoje no Fantástico. Aldair domina com categoria. Mazinho é quem recebe. Mazinho e Branco eram problemas médicos pra esse jogo. Então o Lazzarone ficou preocupado e mudou o banco de reservas. Ele tirou o Giovani e botou o Josimar como opção. O Brasil tem no banco de reservas Acácio, André Cruz, Josimar, Alemão e Renato. Roberto, artilheiro da Copa. Dunga, olhou. Tá difícil, todo mundo marcado. Há que se ter calma. Valdo. Branco. Tem Dunga mais atrás. Toca com ele. Voltou bem com o Valdo pela esquerda. Branco passou. O lançamento é pra ele. A posição é legal. Lá vem cruzamento. Por baixo de Leão tira. Alça Mende. Chegou rasgando o Ricardo. Era falta, mas leva vantagem o Uruguai. Aí é que é o perigo. Rubens Sousa. Isso, Valdo. Não dá bobeira, não dá espaço. É, hoje o Mazinho tá lançando menos do que nas outras vezes. Isso é compreensível. O Mazinho deve ter tido instruções pra não ir tanto. Porque o Rubens Sousa é muito perigoso. Aí o Dunga na dele. Roubando mais uma. Com precisão. E o Mazinho recebendo. Agora dá pra ele subir porque o Rubens Sousa não tá por aqui. O Mazinho matou no braço. Tá certo. Foi só uma ajudadinha, né, Galvão? Só uma ajudadinha. Em cima do lance, o Hernan Silva. Pegou aí a irregularidade do Mazinho. Olha lá o Hernan Silva. O nome que você vê é o capitão Francescoli. Jogava no futebol francês, no Racing. Junto com o Ruben Paz. Mas o time francês acabou a grana. Então o Francesco deve ir ou pra Juventus ou pra Roma. Dois times de ponta do futebol italiano. O número nove do Uruguai. Mazinho. Por cima de Perdoma, a galera gosta. É com moral o Mazinho. O líbero, Mauro Galvão. Nove minutos e vinte. O lançamento lá na frente. Gutierrez, escora de cabeça. Alçamento e tem o domínio. Deixa pra Ostolaça. Alçamento e de novo. Aldunga, não dá espaço, não marca a bobeira. A inversão uruguaia. Primeiro Deleon. Jogador mais velho do time, trinta e um anos. É o segundo mais velho. O mais velho, ponta direita, Alçamento e com trinta e dois. Aldaí. E é marcada a falta em cima de Aldaí. Já já nós vamos passar dos dez minutos deste primeiro tempo. Passamos de dez. Zero a zero o Brasil e o Uruguai valendo o título da Copa América. O Brasil quer este título. Há 40 anos não pode comemorar um título sul-americano. Quer mais o Brasil. Quer moral pra partir pras eliminatórias contra a Venezuela e Chile. Começando no próximo dia trinta. O jogo em Caracas. Brasil e Venezuela. Você evidentemente vai curtir na Globo. Valdo Daduro. Último toque foi do Gutierrez. O juiz disse que não. Dá lateral pro Uruguai. Tá certo o Arthur Mancini. O último toque foi do Gutierrez realmente. Aí o lateral para o Brasil. Valdo. Muito marcado. Dunga. Rola pra trás. Mauro Galvão ganha espaço. Não deu. Voltou a tapar. É oitenta e nove. A Globo pega pra valer. Caderneta da Caixa. Confiança. A gente deposita aqui. Aí Dunga pelo meio. Olhou o Mazinho. Escolou o lançamento pra ele. Já levou vantagem em cima de Domingues. Já partiu na vontade. Rubem passa quem vem na marcação. Mazinho. Aí ficou difícil. O próprio Domingues se recuperou. Rubem Sousa. Dunga. Olha. Silas pediu no meio. Preferiu o Valdo. No sufoco. Acha o espaço pela ponta direita. E depois permite o corte do Domingues pra ficar com o lateral. Aí o Domingues meia dúzia. Jogador do Penharol. Lá do Uruguai. Valdo. Tá se mexendo bastante. Olha o cruzamento. No capricho. O Zé ali subiu. É dele. O técnico Sebastião Lazzarone considera o Uruguai o adversário que melhor marca nesta Copa América. Os números confirmam. O Uruguai só levou um gol em toda a competição. Tem a defesa menos vazada. Junto com o Brasil, né? Que tomou um gol no primeiro jogo com a Venezuela. E depois ficou por isso mesmo. É. E o Brasil tem um ataque mais positivo. Marcou 11 gols contra 10 do Paraguai. Disculpa, mas eu acho que o Uruguai tomou dois. Ele tomou um do Equador quando perdeu. E tomou um da Argentina também quando ele perdeu. Tá certo, Chico. Aí sai tocando o time uruguaio. Mas é um time de muita marcação. Partiu o Rubens Souza. Dunga vem por baixo, vem na bola. Reclama o banco de reservas do Uruguai, mas o Dunga visou a bola. Aí vem contra-ataque brasileiro. Silas ficou aguardando a presença do branco. Jogou muito no sufoco pro branco. Ele pulou da bola pra ficar com o lateral em favor do Brasil. Aí, Ricardo. Olhou o Dunga pelo meio. Dunga pode deixar com o Silas. Prefere Valdo. Daí pra Silas. Bebeto tá muito marcado lá na frente, então começa a recuar pra buscar jogo. Valdo. Vem Bebeto. Briga por ela. Silas insiste. Dunga recebe. Ajeita atrás pra Mauro Galvão. Daí pra Aldair. Consciente o time brasileiro fica girando, esperando o melhor momento. Se fecha todo o time uruguaio. Valdo. Olha a marcação do Domingues em cima do Valdo. Mazinho. Aldair. Tem que inverter. Buscar lá o lado esquerdo. Dunga deixou passar pra Ricardo. Ameaça a subida. Toca pra Silas. Volta com Dunga. Só o Brasil toca na bola. Silas a enfiada pra Romário. Contra a Gutierrez. Saiu do gol. Se olha pra fazer a defesa. 89. E a Globo pega pra valer. Skol é jogo rápido. Abriu. Tomou. Vibrou. E tome Skol. Vamos com 14 minutos nesse primeiro tempo. A torcida se silencia um pouco. Porque o Brasil encontra muitas dificuldades pra acharem espaço. O lançamento era pra Bebeto, era mal feito. Bebeto briga por ela. Perdomo na sobra. A tabela na tentativa de Perdomo. Silas rouba bem. Para o Galvão. Se atrapalha. Faz um recuo pra Tafarel. Aí o Aldair. Nós vamos chegar à marca dos 15. É sempre um ponto importante pra análise. Principalmente com a final. Onde os nervos se alteram um pouco. Com 15 minutos os times se acertam. E aí já dá. Pra sentir. Então depois o Chico vai dizer o que tá achando. Desse Brasil e Uruguai. Podia ser melhor né Chico? Podia ser melhor. Mas a preocupação defensiva do Uruguai. Eu acho até que é esse. O Uruguai está esperando simplesmente uma possibilidade de contra-ataque. Através dos seus dois extremos. Que são muito velozes. O Uruguai veio muito fechado. E o Brasil tá com dificuldade de achar o lugar onde meter a bola. O Mazinho já está se adiantando um pouco. Daqui a pouco pode ser que as coisas mudem. Porque não dá pra jogar o tempo inteiro dentro do seu próprio campo. O Uruguai vai ter que tentar alguma coisa se ele quer ser campeão. Nós passamos dos 15 minutos neste 0 a 0 de Brasil e Uruguai. O Brasil arrisca outra subida lá pela esquerda. Branco. Chega cruzando bem. Romário. Tocou pra Silas. Vamos Silas. No capricho. Domingues à sua frente. Ele se enrosca ali. Se atrapalha com o Mazinho. A bola ainda é brasileira. Bebeto. Tenta o lance de habilidade. Ficou preso na marcação. Do Francescoli. Foi na bola Bebeto. O árbitro dá a falta de Bebeto em cima de Francescoli. Fica sentindo o craque do time uruguaio. E a falta favorece a seleção do Uruguai. Olha o replay aí. Pegou a perna dele. Tava em cima o Hernan Silva. Verdomo. Domingues. Ruben Paz. Esse também jogou no futebol brasileiro. No Inter de Porto Alegre. Muito tempo. Aí o próprio Ruben Paz. Ele e o Francescoli. Que eram companheiros no Racing de Paris. Ruben Paz veio pro Racing da Argentina. Acabou a grana lá no time francês. Romário. Até o Romário auxiliando ali a defesa na subida do Herrera. Ruben Sousa. Dunga. Ele chega e acaba logo com a festa. Romário. Pra Valdo. Tenta ligar o contra-ataque do time brasileiro. Uruguai não deixa nascer a jogada ali no meio. Silas. Enfiou pra Romário. Ajeita no peito. Valdo partiu. Pode ser bom o lance. Entra a fita. Romário ostolace em cima dele. Leva vantagem. Sai da falta. O árbitro marcou a falta. Se quisesse podia até lá mostrar o cartãozinho postolaça. Como podia ter mostrado o cartão pro Hugo de Leona naquela falta que ele fez sobre o Valdo. Que foi uma falta sem bola e por trás. Aí o Brasil de novo. O branco vai passando. O Valdo é quem tem o domínio. Branco. Outro cruzamento. Ele tentou Bebeto. Ela foi direto pra defesa do Zeoli. Esse goleiro é do Danúbio. Quer dizer, ele não pertence ali a Penharol Nacional. A dupla dos grandes do futebol uruguai. A base do time vem de Penharol Nacional e mais os estrangeiros. Estrangeiro no time do Uruguai. O zagueiro Gutiérrez que joga no Lazio. Ponta esquerda Rubens Souza que joga no Lazio. E Rubem Pass. E Francesco. E mais o Alçamento. Que é meio time joga fora do Uruguai. Aí o lançamento pra frente. Verdomo. Tentativa pra Rubens Souza. Ricardo chega na cobertura. Toma bem o espaço e gira pra frente. Gutiérrez. O Brasil tenta apertar a marcação na saída de bola uruguaia. Mas Rubem Pass tem espaço pra trabalhar. Aí fica perigoso. Enfiou pra Francesco. Leal daí no primeiro corte. E sai rompendo o Mauro Galvão. Puxando o Brasil à frente. Silas. Tá faltando velocidade aí no meio. Bebeto. Mauro Galvão. Deixou pra Silas. Bom. Corta a luz branca. Já parte lá na esquerda. O lançamento é pra ele no espaço vazio. Acabou chegando o primeiro Herrera. Forçou demais o Silas no lançamento. Alçamento e partiu na velocidade. A enfiada de bola é pra ele. Ele é sempre perigoso. Alda aí. O recuo sai muito forte pro Tafarel. Mas o hábito tava marcando a falta. Do Alçamento e em cima do Alda aí. Olha só. Ele chega empurrando o Alda aí. O Alda aí pressionado bateu na bola. Podia marcar. Podia não marcar. Nós agradecemos de qualquer maneira. Brasil sai com o Mazinho. Vamos a 19 minutos neste primeiro tempo. O sol sumiu. Começam a se acender as primeiras luzes dos refletores do Maracanã. Já devia ter acontecido antes. Nessa época do ano cai rápido. A noite cai rápido. São 5 horas e 18 minutos. Temperatura de 20 graus. 0 a 0 Brasil e Uruguai. Dunga. Todo mundo marcado no time brasileiro. Dunga então reclama pra que alguém tem que se mexer. Valdo. Reberto se mexe e recebe. Outra vez. Na tabela curta com Valdo. Olho os filas. Tentou enfiar pra Romário. Chega Deleon no corte. Rubem Pass. Tinha a bola roubada. Acabou não chegando a Romário depois do corte do Mazinho. Domingues. E Deleon. Daí a Rubem Pass. Vem buscar Francescoli. Capitão Uruguaio. Faz o toque esperto em cima do Mazinho. Mazinho foi no corpo do Francescoli e cometeu a falta. Vamos passar dos 20 minutos. Olha o replay da falta aí. Mazinho meteu o braço direito e derrubou o Francescoli. Agora a finta esperta do Francescoli. Também em cima do Dunga. Uma ele conseguiu. Na segunda era abuso. Câmara de Ostolaça. Apoia Herreira lá pela direita. Enfiou pra Alçamendi. Ricardo na cobertura. Dá duro nele Ricardo. Faz o corte. Ninguém do Brasil. A bola sai a lateral. Uruguai. Confira que nós já passamos dos 20 minutos. Passamos dos 20 e 30. 0 a 0 o Brasil e Uruguai. Lembrando sempre que em caso de empate ao final de 90 minutos a decisão será por pênaltis. Sem prorrogação. É o estranho regulamento da Copa América. Romário Gutiérrez deu duro e Romário comentou a falta em cima de Gutiérrez. Valdo briga na marcação ali pelo meio. Rubens Sousa se projeta. Vai pro chão. Hernan Silva marca a falta. Uruguai tá começando a se soltar. É, o Uruguai tá começando a se soltar. Mas o Ru... Olha o replay aí. A verdade é a seguinte. É que o Uruguai é um time de um bom conjunto. É um bom conjunto. Mas ele depende demais das jogadas de contra-ataque. E o Brasil tá conseguindo anular até o momento o Rubens Sousa e o Alçamendi. O Francesco se anula ele próprio. Aí a cobrança pro time Uruguai. O Rubens Sousa vai receber pra bater de esquerda. Bola rolada pra ele. Partiu o chute. Bateu nas costas de Dunga. Tafarel se esforça. Mas não deu o escanteio pro Uruguai mexer. Lá na direita do seu ataque. Fica sentindo ali a pancada nas costas. O Dunga. Foi a primeira tentativa uruguaia nesta final de Copa América. Aos 22 minutos deste primeiro tempo. Há uma preocupação. Guilherme do Toledo e nocaute já. Médico e massagista do Brasil. Olha o cruzamento. Dunga fecha, faz o corte. É novo escanteio. Esse escanteio é perigoso porque o Aos Toraz é um jogador que sobe muito, cabecia muito bem. Ele fez muitos gols de cabeça até na final pelo Nacional. E nesta Copa América também já fez gol de cabeça assim. Bola dentro do corte. A final Nacional e PSV, time do Romário. Esse ano do Mundial intercubre isso. Aí por baixo já não dá pra ele tentar de cabeça. É melhor. Dunga fica na marcação. Rubens Souza apertou o Brasil com o Valda. Bola escapuliu. Outra vez a lateral Uruguai. Uruguai começa a viver um pouco mais no ataque. Numa dessa é ótimo. Isso sobra espaço. Eu quero ver o Manamando do Romário com o Grandalhão Gutiérrez. É isso que eu quero ver. Ou do Bebeto com o Deleon. Os dois brasileiros muito rápidos, ligeiros e os zagueiros uruguais são pesados. Olha a bola forçada exatamente pra Ostolaça. Silas. Tenta ligar, mas Perdomo vem ficar com a sobra pro time uruguaio. Silas é quem vai na marcação. Tomou. Bebeto. Chegou bem no lance. Ainda Bebeto. Tocou pra Silas. É aí que eu quero ver. Partindo na velocidade. Bebeto toca errado. Então lá vem o Uruguai de novo. Vinha. Brasil já tem domínio. Branco. Parte com vontade lá pela esquerda. Marcado por dois. Ainda branco. Vai pro chão. É falta. A verdade é que o Brasil tem um domínio do jogo. Mesmo nesse tempinho que o Uruguai andou por ali pela linha média brasileira, pela entrada da área, o Uruguai não trouxe grandes ameaças ao Brasil. Aí Romário toca pra trás. Vem chegando Silas. Toque no meio pra Romário. Não teve o domínio. Uruguai esboça o contra-ataque. Dunga já domina pra seleção brasileira. Gira bem na frente de Alza Mendi. Olhou. Rolou de lado. Valdo já tem branco pra auxiliá-lo por lá. O Valdo pode esperar e tocar no branco. Preferiu o lance individual. Bateu direto. Ela passa a frente do gol e vai pra fora. Você viu a tentativa do Valdo. Olha o replay, ó. Ele não quis o branco. Cortou o Herrera. Bateu direto. Ela passa na frente do gol. Por outro ângulo pra você. Outra vez. Pra você curtir o chute de Valdo. E aí sai jogando o Uruguai. Costolaça. 24 e 40. O Brasil briga por ela. Já tem domínio. Valdo tá muito bem no jogo. Baixou bem no meio Romário. Protege. Sai da falta grotesca do Perdomo. Faz bem a proteção Romário. Olha o daí. Aparece Mauro Galvão. Vai se aventurar no ataque. Lançamento pra Mazinho. Ajeita no peito. Não deixa sair. Tocou pra Silas. Direto pro meio. Gutierrez é quem tira. E é isso que o Uruguai quer, ó. Alça Mendy. Bota a velocidade. Aldair. Ele insiste na velocidade. Aldair no recuo. 89 e a Globo pega pra valer. Caldo Maggi. O caldo nobre da galinha azul. Mas foi a primeira vez que o Uruguai mostrou o que ele quer no jogo. A torcida impõe o time brasileiro. É isso. Tem que ajudar. São mais aí de 100 mil pessoas no Maracanã. Tem que participar. Ainda meio tímidos os gritos. Bebeto toca mal nela. Francescoli. Sobra brasileira. Valdo. Aldair. Girou. Deu sorte. Enfio pra Valdo. Vai ganhar a área. Faz o giro. Faz bem pra Bebeto. Faz a finca, Bebeto. Isso. Falta nele. É aí que eu quero ver. Na habilidade do jogador brasileiro pra cima do zagueirão uruguaio. Tem que levar fé. Partir pra cima. Joga na vertical. Vai pra cima deles. Olha aí o Valdo. Olha o Bebeto. Foi pra cima do Herreira. Veio o Rapa. Veio a falta. A falta dali é uma ótima. São as diferenças dos ataques do Brasil e do Uruguai. O Uruguai tem dois jogadores velozes contra a nossa defesa. Nós temos dois jogadores habilidosos contra a defesa uruguaia. Eu acredito mais na habilidade. E o lateral branco do Brasil passou os dois últimos minutos fora do campo. Ele estava sendo atendido pelo médico. E o técnico Lazzarone mandou por precaução o lateral Josimari iniciar uma movimentação aqui no banco de reserva. É, dez minutos atrás o Lídio já estava andando ali pelo campo fazendo sinais pro branco. Essa pode ser uma boa, hein? Bebeto tá ali no lance. Pra quem bate de direita é uma ótima. Caprichou, bateu. Passou a direita do gol de Ceoli. Mas passou tirando o lasque e o goleirão uruguaio. Quer ver? Ameaçou ir pra ela. Tava difícil pra ele sair. É que não foi nem tão perto assim, mas... Deu pra assustar. É, foi uma curva um pouquinho maior do que a que ele queria. Mas foi um bom momento brasileiro. 27 e 25. Neste primeiro tempo. Aí já vem domínio do Brasil de novo. Mauro Galvão. Quem sabe cresce o time brasileiro do jogo. Ganha moral. Aldo. O jogador brasileiro que mais toca na bola. Passe errado pra Dunga. Esse passe aí no meio é que complica. Dunga já vem brigar por ela. Rachou na primeira. Não achou nem as pernas do Francesco ali na segunda. Rubem Paz. É enfiado na tentativa de Rubenson. Saldaira quem tira. Aí pra Silas. Mazinho. Dunga. Olhou o branco subindo pelo outro lado. O toque é pra Romário. Tem toda habilidade pro Bebeto. Não chegou. O Dierres. Bem o Silas. De bom ladrão. Na bobeira do Rubem Paz. Mazinho. Silas vai curtir uma de ponta direita. Tá aí o Silas. Ótima finta rápida em cima de Domingues. Ainda Silas. Perde tempo. Falta nele. Vem cartão amarelo pra Ostolaça. Impraça o Brasil na cobrança Mazinho. Você tá vendo o replay. Aí ó. Falta do Ostolaça em cima do Silas. Dunga. Olhou o Bebeto. Parte com a bola. Arrisca de muito longe. Oitenta e nove. A Globo pega pra valer. Tecnologia. Resistência. Encaixes perfeitos. Tubos e conexões Tigre. Chico Anis. O Silas foi um jogador brilhante do Brasil nos outros jogos. Talvez a falta de brilho no jogo do Silas hoje esteja refletindo exatamente essa falta de criatividade brasileira aí no meio. Falta um custãozinho mais do Silas, né? Falta um Silas cair mais na ponta como ele caiu no jogo contra o Paraguai. Porque por ali ele criou as milhares de jogadas dele. Mas ele não tá mal no jogo. Não tem ninguém mal nesse time do Brasil. Toque esperto na frente do Aldair. A saúde do Mazinho é qualquer coisa. E disseram que ele não tava bem pro jogo. Era dúvida. Tem a movimentação. O time uruguaio que não tem pressa. Cafarel fica ali no aquecimento. Olha o Ostolaça lá, ó. Grandalhão Ostolaça. Ele fica em cima do goleiro pra evitar a saída do Tafarel. O Brasil cedeu três escanteios. Uruguai nenhum, hein? Embora na área brasileira. Alçamento de caprichou. Tafarel ficou no meio do caminho. A bola passa. É perigosa. Mauro Galvão vai lá. Bola matida. E qualquer time ela tirou o Ricardo quando ela levava perigo. Tenta ligar o contra-ataque o time brasileiro. Vamos passando de trinta minutos neste zero a zero. O lançamento pra Romário é muito forte. Deleon score. Score errado. Silas fica com a sobra. Ainda Silas pra Romário. O bandeira deu o impedimento. É, a jogada do Hugo Deleon é que foi inteligente. Quando o Silas tomou a bola, ele já deu os passos pra frente pra deixar o Romário impedido. Olha o replay aí. No lançamento, o Romário tava realmente da mesma linha pra frente em relação ao último jogador uruguai. Oitenta e nove. A Globo pega pra valer. Caderneta da Caixa. Segurança sem limite. É a grande final da Copa América, mil novecentos e oitenta e nove. Branco, recuo pro Tafarel. Brasil e Uruguai. Uruguai é bicampeão. Ele duas conquistas consecutivas. O Brasil não vê o título desde mil novecentos e quarenta e nove. O zero a zero leva o jogo pra decisão por pênaltis. E nós vamos com trinta e um e quinze deste primeiro tempo. O bem passa é quem faz o corte. Ninguém do Brasil marca, então ele joga como ele gosta, né? Com agarinho. Aí o Perdomo. Olha o Rubem Paz. Enfiou pra ele. Até a impressão que tá meio gordinho. De Leon arrisca a subida. O Brasil rouba mais uma bola. É a décima primeira. Das onze roubadas, o Tunga roubou cinco. Tunga está com a bola. Mais abertura pra Valdo. Vem subindo inteiro o time brasileiro. Volta todo o time uruguaio. Branco é quem tem o domínio lá pela esquerda. Olha o cruzamento. Pra Bebeto. Mete a cabeça pra Romário. Vem Mazinha pro gol, Mazinho. Bate firme. E mandou a bola no Ceoli. Chegou pegando firme o Mazinho. Olha o replay aí. Por trás pra você. Foi o De Leon que bateu na bola. O Romário saiu pro Mazinho chegar batendo de primeira. E o Ceoli, goleiro firme ali. Tem mais Brasil, hein? Silas, Valdo. 32 e 30. Bebeto. Abertura pra Branco. Romário sempre pedindo na área. Silas. O Brasil tá falhando aí na sobra de bola, nas duas intermediárias. Dá sempre o Uruguai. Mazinho rachou com o Rubem Paz, que tinha apanhado da bola. Ricardo mete a cabeça. Francesco lhe domina. Dunga dá duro. De Leon. A calma. Pra Rubens Sousa. Aldair vem nas pernas do jogador Uruguai. Tem pressa. Postou laça. A De Leon. 33. Lançamento pra Rubens Sousa. Aldair dá conta dele. Chega na boa. Dunga. Tocou atrás. Mauro Galvão. 89. A Globo pega pra valer. Copa América. Escol no copo. Puxa. Que cerveja. E Tom Escol. E lá vem Brasil. Romário. Pra Bebeto. Já fizeram a falta no Romário. Brasil leva vantagem. Silas. Faz bem a inversão. Mazinho. É pra cima da marcação. Mazinho. Isso. Tenta a pinta. Mais uma. Linha de fundo. Forçou em cima do Domingos. A bola saiu. Escanteia brasileiro. Os uruguaios reclamam ali. Rubem Paz. E Domingos reclamando. Do Bandeira. Nós temos uma grande surpresa nessa seleção brasileira. Porque eu pensei que a ausência do Jorginho fosse ser muito sentido. O Jorginho era um jogador de grande potencialidade ofensiva. Mas o Mazinho está sendo brilhante nessa Copa América. Tem cobrança de escanteio para o Brasil com o Branco. Ricardo foi pra área. Aldair também. É esperança brasileira de um golpe de cabeça. Caprichou o Branco. Bateu fechado. Mas o corte do time uruguai. Cede novo o escanteio. O Aldair fica lá discutindo com o Herrera. Jogadores se estranham. Os uruguaios começam a apelar. Catimbar. Mas o jogo está limpo até agora, Calvão. O jogo está de poucas faltas. Poucas faltas feias. Mas é desclassificando só aquela dúvida do Leão. Aí outra vez vem bola na área. No capricho o Branco. Tem que bater mais forte o Branco. Tentar o Aldair e o Ricardo. Mazinho. Tem Mauro Galvão atrás. Aí vem o Brasil. Dunga. O Branco está pedindo pela direita. Dunga erra o passe. Ele recupera o time uruguaio. Erdomo. Toca para o Francesco. De Leão. Mazinho sai. Sai para definir a parada. É um jogo tão limpo. Você ganha um jogo final. Um jogo de casa cheia. 130 mil pessoas pelo menos estão aqui. E só 19 faltas até agora. Quando estamos no final do primeiro tempo. O jogo está limpo. Está bonito. O Uruguai é estranho até. O Uruguai jogar uma partida tão disciplinada. O Uruguai cometeu 11 faltas. E o Brasil 8. Chega a nona falta do time brasileiro. Então agora são 20. Nós vamos chegando já aos 36 minutos. Repare aí o placar de 0 a 0 de Brasil e Uruguai no Maracanã. Dunga rouba mais uma. Silas. Cuidado Silas. Aí não. Tira para frente para ninguém. Ela não vai chegar para Bebeto. Primeiro De Leão. Toca pelo meio. Para Ostolaça. Mais atrás Perdomo. Toca a bola o time Uruguai. Lançamento para Alçambendi. Escorou bem de cabeça branco. Já deixou redondinha para Valdo. Que retorna redonda para branco. O próprio Valdo vai correndo mais à frente. Romário abriu lá pela esquerda. Aí já ficou tudo mais difícil. É Romário quem recebe. Se esperar chegar fica difícil, né? Brasil briga por ela. Retoma mais uma. Bebeto vem na vontade. Toca de lado para branco. Romário parte. Branco carrega. Já faz a finta em cima de Perdomo. O Herrera foi na maldade em cima do branco. Esse é que tem que tomar cuidado. Porque ele já foi na maldade no Valdo. Já se estranhou com o Aldair. E agora foi. Na canela do branco. E o branco não... Olha aí. Problema por lá entre eles, hein? Cartão amarelo para o branco. Porque o branco... Agrediu o Herrera. Mas eu já chamava atenção. O Herrera largou a bola. Foi antes disso. Esse claque que chegou ali. Olha lá. O branco empurrou. No peito o Herrera cai. Leva a mão na boca. Faz um cinema danado. O branco tocou no Herrera, né? Tocou. Tirou um cisco do Herrera e ele caiu. É que o Herrera tinha ido no joelho do branco. Arrisca o Aldair. O chute é fraco. Defendeu o Zeoli. 89. A Globo pega para valer. Caldo Maggi. O caldo nobre da galinha azul. Aí o Uruguai que sai jogando. O Thierrys. Herrera. Branco na marcação. Não vale mais nada. O Hernan Silva já estava marcando a volta. Ela favorece o time uruguaio. Admiradora secreta. Comédia inédita. Amanhã em tela quente. 38 e 30. Evidente que o jogo não seria fácil. É o Uruguai de outro lado. Que me acostumava às decisões. Que muita garra. O jogador uruguai se supera nos momentos difíceis. Já é histórico. Olha a bola na área. Ricardo bateu nela. Vai vir cruzamento de Rubens Souza. Espertíssimo. Francesco lhe ajeita. Puxou para trás. Rubens Paz bate em cima da barreira. Bate em cima de Ricardo. Silas vai com vontade. Falta nele. E vem cartão amarelo para Rubens Souza. Atingiu por trás. O juiz foi lá e meteu o cartão amarelo. Mas ele está reclamando ali. E depois da falta que você vai ver agora no replay. Não foi violenta não. Mas foi por trás. Por trás é. Foi para pegar as pernas mesmo de Silas. Depois disso o Domingues isolou a bola. Ricardo. Não quis deixar com Silas. Tenta o lance individual. Insiste Ricardo. Falta nele. Costolaça. Quem fez a falta também ficou sentindo. Vamos nos aproximando dos 40 neste primeiro tempo. Ainda 0 a 0 Brasil e Uruguai. É de muito longe a cobrança. Mesmo assim o Dunga ajeitou com muito carinho. Olha aí que nós vamos aos 40 deste primeiro tempo. 0 a 0 Brasil e Uruguai. Lá vai Dunga. Pé direito. Bate firme e explode na barreira. Romário sobe. Briga por ela. O hábito deu a falta do Romário. Diz que ele se apoiou no Gutierrez. Ele estava de costas. Como é que ele se apoiou? Não sei. Nós temos que louvar a marcação que o Lazzarone engendrou aqui. Os dois atacantes do Uruguai. Ele deixou o Ricardo em cima do Alçamendi. E o Aldaí em cima do Rubens Souza. E nenhuma vez até hoje, até agora nessa partida. O Alçamendi e o Rubens Souza tiveram que enfrentar em combate direto. Nem o Mazinho, nem o Branco. O Ricardo e o Aldaí estão tomando conta da linha. É. É o esquema de jogo dele, né? Como na Europa. A adversária joga com dois ofensivos. Cada zagueiro pega um e o Líbero fica na sobra. Aí é exatamente o que funciona o Líbero. Deleon. Dunga. Corta mais uma. Silas. Olha o lançamento para Romário. Parte na velocidade. Ele e o Herrera. Vamos ali à frente, Herrera. O lateral direito do Penharol. E do time uruguai. Jogado novo. Apenas 21 anos. Arisco lá. O Herrera número 4. Aí o Perdomo. O Brasil permite o apoio de Domingues pela esquerda. 41 e 20. Daqui a pouco no intervalo, o Fernando Vanucci vai nos mostrar os melhores momentos. Os números desse jogo. O Raul Plasma vai fazer a sua análise. Primeiro tempo da partida final. Brasil-Uruguai. O Brasil parte. Romário. Vai para o chão. É falta. Esse ele armou direitinho ali em cima do Herrera, né? Quer ver? Olha lá. O Bebeto enfiou para ele. Houve o toque do Herrera na perna do Romário, mas quando ele sentiu que não ia mais dar para chegar na bola, desabou. Está preocupado o goleiro Zeoli. Branco agora é quem vai tentar de muito longe. Acreditando na perna esquerda, bateu forte. Zeoli cai para fazer a defesa. Pega bonito na bola na perna esquerda, o branco cai firme, o Zeoli. Aí por trás do gole, a bola como passa, pega o efeito, olha só. E ali no cantinho, o Zeoli estava em cima para fazer a defesa. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Os trapanões hoje às sete da noite. Aí, Rubem Paz. Em espaço, o Herrera no apoio lá pela direita. O lançamento é para a área brasileira. Tem que subir Aldair. Sobe escora de cabeça. Mazinho e Francescoli. A vontade de ter o Mazinho, quando ele ia chegar na bola, foi trombado pelo Francescoli. O Hernan Silva fica apontando ali que não houve nada e que é só lateral para o time uruguaio. 43 minutos. Neste primeiro tempo. 0 a 0. Brasil e Uruguai. É a grande decisão da Copa América. 1989. Mazinho. Bobiou perdeu para Rubens Sousa. Silas chega. O juiz diz que ele chega cometendo a falta. Rubens Sousa bateu com a bola andando, quicando. Aí também já é demais. E se manter esse resultado, fica aí mais uma coincidência com 1950. Na final da Copa do Mundo, também terminou 0 a 0 o primeiro tempo. Aí vai para a cobrança. Rubens Pass. Todas essas referências pela coincidência, principalmente da data, né? 16 de julho. Foi aquela final em 1950. 16 de julho hoje, a final da Copa América em 89. Hernan Silva. A bola vai na área e ele dá perigo de gol. 44 minutos, Chico Anísio. Faça aí a sua análise desse primeiro tempo. O Brasil esteve melhor? Não tão bem quanto nas outras partidas, porque o perigo que representa o Rubens Sousa Mendes fez com que o Filmazinho não se atrevesse tanto quanto nos outros jogos. Mas bem, o Brasil está muito bem. Está melhor do que o Uruguai. O Uruguai está, com seu ataque, completamente dominado pela defesa brasileira. Já visto o número de chutes brasileiros para o gol, e de uruguaios também. Falta o meio campo chegar mais, a dar uma ajuda maior ao PP até ao Romário, para que o gol saia. E jogadas de linha de fundo, que o Brasil não tem feito quase. Corredas que sobraram na partida contra a Argentina, também na partida contra o Paraguai, que realmente estão faltando aí. Aquilo que o Chico dizia antes, o Silas chega mais pela direita. Vai o Branco. Faz o toque para Romário. Domina, ajeita para Silas. Saiu, bem rolada. Divaldo, para Mazinho, cruzamento, para Romário, antes o corte. Insiste o Brasil com o Silas. O Arthur está olhando o cronômetro. Arriscou, Dunga, meteu para fora. E quando passamos de 45 minutos exatos, neste primeiro tempo de jogo. O Silas aplaude, tenta incentivar, e nós vamos nos encaminhando para um 0 a 0. Depois teremos mais 45 minutos. Saja, coração, frente de Brasil e Uruguai. Toma o centro do campo, Hernan Silva. Dá toda a pinta de que vai terminar na cobrança do Zeoli. Trista em cada mania. Por que não termina logo antes de bater o tiro de meta? Final do primeiro tempo. 0 a 0, Brasil e Uruguai. Daqui a pouco, Vanuti, Raul Blasman, os melhores momentos, os números, a análise. E nós ficamos aqui, esperando por você, para 45 minutos de muita emoção no segundo tempo de Brasil e Uruguai. ... mais jogar a bola longe, catucar por baixo, forçando o tornozeiro, forçando a situação, inclusive, dos defensores, para incorrer no erro. Aí, portanto, a opinião de Sebastião Lazzarone, o tiro do Marcos, chegou junto com ele antes do início do segundo tempo. Rola a bola no Maracanã, saída do Brasil, mas o Uruguai já recupera. Os mesmos 22 jogadores para esta segunda etapa. 0 a 0, Brasil e Uruguai. 45 minutos para a decisão da Copa América, 1989. Em persistindo o empate até o final, repita a decisão sem prorrogação, na cobrança de pênaltis. Fica aí toda a esperança de toda a torcida brasileira, os 120, 130, 140, sei lá, gente, lotando o Maracanã. A esperança, milhares de pessoas aqui no Maracanã e você, curtindo no Brasil inteiro, acompanhando na Globo. A esperança de um gol, pelo menos um, que possa levar ao Brasil a esta conquista da Copa América. Aí, o Stolassa, rola de lado. O lançamento de Rubem Paz para o Samendi, a bola é sossegada para a Tafarel. A gente sai jogando com o Branco. Dia muito importante no esporte, em todo o mundo. Hoje no Fantástico, hoje tem um esporte espetacular. Você vai ter os melhores momentos da Copa América. O Roberto Jabali, que vence o torneio importante de tênis em São Paulo. O Emerson Futebol, que foi segundo na Fórmula Indy, continua líder. Ayrton Senna, que parou no início da corrida, Prost venceu mais uma na Fórmula 1. Os bastidores da Fórmula 1, tudo no esporte espetacular. Aí, Valdo. Bola escapuliu. Bebeto, a redonda, para a Dunga. Mexeu na frente. Romário, abre espaço, tenta bater. Estava desequilibrado, mal posicionado. A bola quase sai em lateral, mas é apenas tiro de meta para a seleção uruguaia. 89. A Globo pega para valer. Ninguém é líder, por acaso. Tubos e conexões, Tigre, ou mais forte? Repetindo a você, que as opções do Brasil, fora o goleiro Acasso, o Lazzarone tem André Cruz, seria para formar ali, ou no lugar de Ricardo, Aldair ou Mauro Galvão, uma daquelas três posições. O Josimar, para cobrir as duas laterais, e mais Alemão, para o meio campo, e Renato, para ser uma opção ofensiva. O Josimar voltou agora para o banco de reserva, já bastante suado, ele se aqueceu durante o intervalo do jogo. É que o branco realmente não está em suas melhores condições. Aldair, fica com a lateral para a seleção brasileira. Dunga aparece, ajeita na perna direita, porta no chão, Rubens Souza desiste da marcação. Dunga rola atrás, para o capitão brasileiro, Ricardo. Dois minutos e quarenta e cinco, segundo tempo, mexe bola o time do Brasil. A torcida tem que participar um pouquinho mais, quer dizer, precisa de um lance da seleção para acordar o torcedor. Quem sabe agora? Vai Silas, na vontade, insiste, achou a marcação. Ele é que partiu para cima na marcação de Deleon. Uma em paz. Prende, gira. Arranca Francescoli, toca para Rubens Souza. Começa a dar muito espaço aí o time brasileiro, hein? A bola é enfiada para Alçamento, estava impedido Alçamento, ele marcou o bandeira, confirma o juiz, Tafarel tem pressa. O Brasil já parte lá pela direita, seu campo intermediário com o Mazinho. Silas já vai servir de opção lá pela direita. Já rolou para Silas, chegou Silas. Bebeto vem buscar. Outra vez Silas. Dunga orienta, ele toca atrás. Aldair. Daí para Dunga. Tem Valdo, o toque é curto logo ali na frente. Ele prefere na esquerda. O apoio é de branco. Tocou para Valdo, a devolução é mal feita. Herreira tira. Erdomo, Francescoli. Silas briga por ela. Aldair na sobra. De longe, por segurança, o recuo para Tafarel. Lá vem o Brasil, outra vez pela direita. Saúde do Mazinho. Bebeto, linda devolução. Lá vem o Brasil, Romário na área. Olha o cruzamento para Romário. Brasil. Romário. Brasil, 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 Romário. Aos 4 minutos e 20 do segundo tempo. Aldair, Pepeto, com o Mazinho, cruzamento na medida. Romário, mete a cabeça. Brasil. participa o goleiro, o goleiro, o Ceoli. Brasil, a festa é sua, torcedor brasileiro. Romário, espertíssimo, mete a cabeça. Bota lá dentro. A galera no Maracanã finalmente explode no grito de Brasil, Brasil. Romário, aos 4 e 20. Ele sai. O gol é seu, Romário. 1 a 0, o Brasil arranca na frente. Jogada de meio de fundo, a jogada que o Brasil não fez tantas vezes no primeiro tempo, na pé das três, como o Raul contou, assinalou e demonstrou. E agora, na primeira vez que o Brasil faz, a bola vem. Como o Romário gosta, ele baixinho como é, chegou na frente do goleiro, deu um toque maravilhoso e botou a bola no fundo. Tinha que dar um abraço também no Silas e um abraço também no Mazinho. 1 para o Brasil, 0 para o Uruguai. Romário bota o Brasil à frente. Vai ter que sair o time do Uruguai. Eu dizia que a torcida estava esperando um lance para acordar. Foi mais do que um lance, foi um presente, foi um gol brasileiro. Agora segura o torcedor na arquibancada. Aí o Uruguai tenta. É o lateral. O Brasil busca a marcação. Mazinho sai com vontade. Briga por ela, insiste, leva vantagem, vai puxar o Brasil à frente. Vamos passando dos 6 minutos neste segundo tempo. 1 a 0 Brasil, gol de Romário, bola para ele, subiu a bandeira vermelha. Aí não está valendo mais nada. Agora é outra história, já somou o primeiro espaço para o primeiro lançamento para o Romário. O Uruguai agora tem que correr atrás. O empate não serve. Até que serve, sei lá, porque eles estavam muito recuados. Mas a derrota não serve de maneira nenhuma. Eles vão ter que sair mais um pouco. Pode melhorar muito para o Brasil. 1 para o Brasil, 0 Uruguai. Você vai curtindo ao tempo na Globo. O golaço do Romário aos 4,20. Olha lá o Domingues, tenta acordar no jogo o time uruguaio. Silas vai duro, briga, é valente a seleção brasileira. O árbitro marca a falta de Silas. Olha o lançamento. Aldair mete a cabeça no primeiro lance. Toca de cabeça no segundo. Mazinho. Silas. Para Mazinho. Lá vai ele. Cheio de vontade. Ficou na marcação. Uruguai vai chegando. Francescoli. Vai para o chão. Pega a falta. Marca Hernan Silva. Olha só a torcida aí. A ola. Aquilo que todo mundo curtiu na Copa do México. Aí a entrada faltosa. O Dunga com toda a sua vitalidade entrou rasgando ali em cima do capitão uruguaio. O torcedor vai ao delírio do Maracanã. É um dia de festa do futebol brasileiro. 1 a 0 Brasil em cima do Uruguai. Tem muito jogo, hein? Brasil volta inteiro para o seu campo. A bola batida direto para o gol. Direto para fora. Só tiro de meta para o Brasil. 89. A Globo pega para valer. Caderneta da Caixa. Confiança. A gente deposita aqui. Vamos chegando aos 8 minutos. É uma coisa a ser observada, principalmente para aqueles que vêm sempre ao Maracanã. É o seguinte. Até aquelas cadeiras atrás do gol que nunca são ocupadas estão literalmente lotadas. Eu quero saber quantas pessoas estão nesse estádio. Eu acho que tem um negócio de 140 mil. Aí o lateral para o time uruguaio. A torcida não para. Se agita. O Uruguai tenta dar o troco. O time expediente que é tenta dar o troco de imediato. Vai para a pressão em cima do Brasil. Mostra a personalidade da sua seleção. Tomou o gol e foi para cima. Caiu o Domingues. Só alguns minutos que o Brasil tem que tomar muito cuidado. Dunga chega rasgando. O lateral é brasileiro porque chutou a bola em cima do jogador uruguaio. O Hernan Silva confirma o lateral para o Brasil. Dunga vai deixar a cobrança para Mazinho. Dá uma esfriada no jogo. Mazinho volta à frente. Beberto vem buscar. Deleon no combate. Toca por baixo Deleon. Silas insistir na briga. Outra vez a lateral outra vez o Uruguai. Francesco lhe ajeita no peito. Dunga dá duro em cima dele. A torcida não para. É Brasil, 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 Brasil. Mas quem vem é o Uruguai. Pela direita do seu ataque. Cruzamento por baixo. Ricardo se atrapalha no primeiro lance e também no segundo. O juiz dava falta de Alçamed e na segunda jogada em cima do Ricardo. Olha o lançamento. Fabeberto. Não foi. Permite o corte de Deleon. Grube em paz. Toca para o meio. Ricardo da duro. O Águia está paralisando marcando a falta de Ricardo em cima de Alçamed. O Brasil parece que se assusta um pouco com essa pressão uruguaia. É, o gol saiu muito cedo e os jogadores têm essa mania de querer garantir o resultado. Isso aqui é o perigo aí. tem a cobrança de falta para o time do Uruguai. Tafarel ali preocupado na orientação da barreira. Barreira leva só três jogadores. Tafarel no centro do gol para fazer na defesa. Olha lá o vazio para ele. Calma, para, segura, espera. E aí o replay para você. Também barreira ali não existiu, todo mundo abriu. Ela passou pelo meio da barreira. confira aí que nós já passamos dos dez, vamos chegando a dez e trinta. Um a zero Brasil o gol de Romário. Valdo, o Brasil não consegue ter o domínio da bola depois da marcação do gol. O bem passa. Tenta crescer no jogo o time uruguaio. Aí com tudo, o branco em cima do Francesco ele ficou sentindo o nove do Uruguai. E o juiz está paralisando. Ele está dando exatamente a falta em cima do Valdo. Está com uma vontade essa seleção. Poucas vezes eu vi um time brasileiro tão unido, tão junto, numa ideia. Inclusive, todos os problemas ocuídos em Salvador, as circunstâncias contrárias acabaram ajudando porque fortaleceram a união desse grupo. Eles estão fechados com a comissão técnica entre eles. É muita vontade nessa seleção. Eu acho que quase tão importante quanto ganhar o título aqui na Copa América é vermos uma seleção preparada para as eliminatórias contra o Venezuela e o Chile. O Chile é um time muito perigoso e o Brasil estando preparado assim, o Chile já muda de careta. É que apareceu uma outra bola porque essa o torcedor resolveu levar para casa. Caiu ali na geral, fica difícil de voltar. Apareceu por lá. A lateral é para o Brasil. Valdo se mexendo ali, volta inteiro o time uruguaio. Valdo chega para fazer o domínio, fica difícil. Silas não vai. Sai jogo é do time do Uruguai. Romário perturbando por ali. É bola brasileira. Enfiada para Bebeto. Partiu. Faz o domínio. Tocou bem para Branco. Daí cabe até cruzamento. Romário aguarda, capricha. É para Romário. Mete a cabeça só. Ele pega. O pequenino Romário foi lá em cima. Parece que tem molas debaixo da chuteira. Olha lá. Onde é que ele vai? O grandalhão de Leone subiu. Estava lá o Domingues que as doutes também também mais baixinho, mas subiu no meio deles e meteu a cabeça. Ela passou agora pelo Domingues. O lateral é brasileiro. Aí o Brasil ajeita. Mazinho. Fala para Silas. Sai tocando para Dunga. Organiza o time brasileiro ali atrás. Aldair. Já viu o branco. Já lançou para ele o lançamento. É preciso. Ajeita no peito. O Romário ameaça partir. Vem brigar por ela, Romário, mas a sobra é Uruguai. Alça, Mendy. Romário é quem dá o primeiro combate. O branco chega cometendo uma falta desnecessária. A bola já escapulia ali para o Dunga. 89 a Globo pega para valer. Skol é cerveja de primeiro time. Puxa que cerveja e tome Skol. Lá vem o Uruguai. O Deleon jogando de ponta direita demonstra o que quer no time uruguaio. Vai subir todo, vai se mandar inteiro atrás de recuperar, correr atrás do prejuízo. É escanteio para o Uruguai na direita do seu ataque. Nós não vamos esquecer que o Uruguai, além de ser bicampeão da Copa América, ele tem um time campeão mundial de clubes. O Nacional, o Dunga Tumidão, ganhou do PSV, da Holanda, o time do Romário na decisão em Tóquio. Aí a cobrança para a área brasileira. Tafarel! Perigoso porque ela raspou na cabeça do Dunga. Romário, o Brasil tenta ligar o contra-ataque e o passe foi mal feito. Domingues foi quem tirou. Dunga passou em branco. O Rubens Sousa, esse sempre é perigoso. Dunga já beliscou, já foi nele. Já fez a falta, mas matou a jogada. O Rubens Sousa se irrita com o Dunga. Perdomo fica ali ameaçando o Dunga. O Dunga pede para que o Romário ajude também na marcação. O Dunga fez para um outro sinal ali que eu conheço bem. O Dunga, ele bateu no peito quando o Perdomo ameaçou, ele bateu no peito e disse, vem! Aí o Branco brigando por ela a falta em cima dele. O Uruguai está demorando a se encontrar depois que tomou o gol do Brasil porque o ataque do Uruguai não é ordenado. Ele não está dentro da tática, ele está meio atabalhoado. isso é muito bom para o Brasil. Aí o Dunga fazendo recuo para o goleiro Tafarel. Sai lentamente o Brasil jogando lá pela direita Aldair. Valdo aparece pelo meio. A bola chega em Valdo depois de tocada por Silas. A tabela esperta entre os dois. Mazinho já está lá de ponta direita. O lançamento é para ele que é mal feito. Deleon chega antes. Faz o corte. Nós vamos chegando aos 15 minutos. Você confere um a zero o Brasil. O golaço de Romário aos 4 e 20. A bola é brasileira a ser movimentada lá na direita no seu ataque. Aí Deleon e Mazinho. Mazinho reclama. Silas encosta. Recebe. Valdo se dá bem no lance. A tabela brasileira fica na marcação de Deleon. Jogador que nunca teve uma técnica aprimorada mas que é um um líder. ele empurra o time à frente. Ele comanda tudo apesar do capitão ser o Francescoli. Aí o Uruguai sai tocando. Rubem Paz. Abre de lado. Francescoli a marcação do Mazinho é dura em cima dele. Paraliso 4 bota no chão o lance do Uruguai. Vamos nos aproximando dos 16. O gol brasileiro foi aos 4 e 20 na cabeçada espertíssima de Romário se antecipando ao goleiro Zeoli. Aí o lançamento. Aldair Baldo no que matou na coxa deixou na saudade o uruguaio. Romário protege bem Bebeto partiu tem que enfiar pra ele. Demorou um pouquinho o Romário quando tocou o Bebeto tava impedido. Tá certo o bandeira. O Romário deu um toque a mais na bola antes de fazer o lançamento pra Bebeto. Tentativa Uruguai é pela direita não dá é apenas lateral. A bola não saiu porque ela bateu fora. O bandeira errou. porque a linha branca tá ali pintada e depois da linha já fora de campo tem uma canaleta ela bateu na canaleta e voltou. E o bandeira tava ali a meio metro e não deu nada. Aurugalvão aperta na marcação Ricardo tira branco dão uma bola pra frente pra Romário Gutierrez conseguiu o primeiro lance Romário insiste bota a pressão em cima de Gutierrez lá vai Romário jogou vantagem ainda ele insiste Romário Gutierrez vem na bola por baixo faz o corte e segue o escanteio começou a se soltar no jogo Romário é começou a ganhar condicionamento físico ele tá melhor ele ficou um mês sem treinar desde que ele chegou da Holanda e o Romário é muito liso ele e o Bebeto são lisos demais o Brasil tem cobrança de escanteio na esquerda no seu ataque evidentemente já não tem tanta pressa 17 minutos e 15 segundo tempo o Brasil vai vencendo 1 a 0 gol de Romário Baldo ajeitou ali pra cobrança branco na área também Aldair se olha saiu do gol é do goleirão uruguaio só que ele não tem como andar pra frente porque o time uruguaio tava inteiro na sua área ali na marcação então ele tem que esperar sai jogando com o Deleon olhou tocou na frente Rubens Sosa chegou a Francescoli o Brasil cerca Bebeto vai na marcação de Deleon ele faz a finta então quem chega pra marcar é Silas e o Mauro Galvão saiu lá de trás no papel do Líbero pra matar a jogada cometendo a falta olha o Deleon onde já está esse 3 preste atenção ele vai virar atacante no time do Uruguai com a sua presença física ele grita muito empurra ele vai tentar botar moral no time e jogar o time pra frente lançamento de Rubens Paz o toque Itafarell sai esperto que o Alçamento estava ali Baldo deu o Branco passando isso aguardou mas tocou errado ó a fogueira pro Branco ele é que foi na vontade em cima do Herrera se deu bem o Branco tenta a finta vai no chão o Herrera Branco fica pedindo o toque de mão que não existiu Verdolo Ruben Paz gira pela esquerda pra Domingues é a final da Copa América mil nove Santos de oitenta e nove por enquanto vai dando o Brasil um a zero gol de Romário é Beto chega depois do toque perto do Dunga tocou pra ele rolou de lado pra Silas vai partir Romário é só mandar cumprida pra ele demorou demais Silas prendeu Mazzinho sai lá pela direita tenta o lance individual Silas pra Romário ela não chega tinha que ter lançado pro Romário aí Alçamento Francesco Littanto toca ela vai ser recuada a Tafaré oitenta e nove a Globo pega pra valer Caldo Maggi o caldo nobre da Galinha Azul vem Brasil lá pela direita dezoito horas vinte minutos temperatura vinte graus o lançamento pra Romário tá impedido caiu Zé Olho vamos chegando a vinte minutos neste segundo tempo um a zero vencendo o Brasil o golaço do Romário essa eu não gostei o Aldair ficou pra trás Rubens Souza partiu Mauro Galvão esse é o papel do Líbero vai pra cima dele mas não tem ninguém na cobertura tem que encostar alguém ali olha o cruzamento passou por Valdo vem chegando o time uruguaio Rubens Paz vem Ricardo firme no corte e segue o escanteio foi a primeira vez que o Aldair saiu mal no lance que o Rubens Souza pegou nas costas do zagueiro brasileiro tá lá o Tafarel tem um ângulo bonito aí pra você ver área brasileira cobrança de Rubens Paz por baixo Tiravaldo Romário ele quer partir meteu a mão na bola levou na mão o Romário esperto quando ele viu que ia perder pro Herreiro meteu a mão direita fez uma carioca ali né vamos passando dos 20 minutos 1 a 0 Brasil gol de Romário em cima do Uruguai Silas domina Romário tá pedindo ele não quer o lançamento prefere tocar de lado pra Bebeto que vem buscar daí pra Mazinho um gigante no jogo por lá surgiu o gol brasileiro na subida de Mazinho no cruzamento pra Romário Silas pode inverter pro Branco isso chegou no lateral dá o apoio pela esquerda Valdo encosta pede e recebe encara marcação de Perdomo gira gira muito bem pra Silas lá vai Mazinho arriscou Silas bateu direto não era nada disso não era nada disso o Mazinho nunca esteve tão livre no ataque como neste lance eu sei mas agora foi Fominha a jogada certa era com o Mazinho aí quando ele domina a essa altura o Mazinho tava livre quase ia na linha de fundo sem marcação nesse lance tem nada não também tem que tentar se não chutar não faz Aldair escora de cabeça tira daí Branco aí não é lugar de brincar Dunga bola de lado Mazinho ele e o Silas sempre transando a jogada lá pela direita Bebeto ameaça a partir tocou pra Silas atrás Aldair se apresentam bem os zagueiros brasileiros eles vão começando a dominar o esquema do Lazzarone a enfiada de bola pra Valdo não deu pra ele cortar 89 a Globo pega pra valer qualidade é a lei do mais forte tubos e conexões Tigre e aí sai jogando Uruguai Beleon 22 e 20 é o segundo tempo 1 a 0 Brasil Herrera tem que subir Mauro Galvão isso ajeita no peito na categoria tira de lá pra não brincar perdona o escoror de cabeça Bebeto briga por ela melhor ele do que Rubem Paz trabalha Bebeto rola pra Silas daí pra Dunga olhou o Valdo não quis puxa de um lado pro outro tentou o recuo jogou errado se complica o Dunga ele ainda briga por ela vem Ricardo safa tudo depois da besteira do Dunga porque deu sorte em Brasil que o Dunga jogou em cima do Ricardo a ideia era boa ele queria recuar pro goleiro mas bateu errado Bebeto virou pro lado errado buscou a marcação insiste na briga é valente o Bebeto ali brigando por todas vai fazer duas alterações o técnico Oscar Tavares vão entrar os jogadores Correia número 8 e da Silva 19 ele que é artilheiro do campeonato uruguaio com 23 gols vão sair os jogadores Rubens Sosa e Ostolaça é ele tira um atacante tira um meio campo bota dois pra frente vai por tudo ou nada o Oscar Tavares tentativa uruguaia ela vai por sobre o gol do Tafanel é uma coisa louvável na defesa brasileira a melhor defesa que eu já vi jogar no futebol foi a defesa da Inglaterra em 1970 olha o replay aí agora essa defesa brasileira é brilhante ela sofreu um único gol numa falha individual do Ricardo um escorregão lá na Bahia aquele gol da Venezuela a única vez que a defesa brasileira falhou nos demais jogos foi no lance do Paraguai aqui que o Tafanel teve que fazer a sua única defesa importante em toda a Copa América e agora é verdade que aquele gol da Venezuela foi a primeira que ela fez na agência né mas anularmos o Ruben Sousa que era o jogador mais brilhante da Copa América foi uma tarefa brilhante do Brasil e o Ruben Sousa estava se queixando de contusão por isso o técnico uruguai ia tirá-lo de campo agora ele fez um sinal dizendo que está bem e aí ele mudou de ideia saiu o Ruben Paz número 10 então ele mexe nos dois homens de meio está me estranhando ele tirou o Ruben Sousa ele tira o Ruben Paz bota o da Silva tira o Ostolossa para colocar o Correia quer dizer vai para cima do Brasil hein só que no campo quem vai para cima é o Brasil Dunga recebeu a falta ali aí ele vem com tudo agora coloca Correia no lugar do Ostolossa o número 8 no lugar do 15 e coloca o da Silva 19 no lugar de Ruben Paz e nós vamos chegando aos 25 minutos 1 a 0 Brasil Romário 20 para terminar acho que não falta muito tempo para o alemão entrar não sei no lugar de quem mas o alemão deve entrar por aí para ajudar a segurar 20 minutos para o final o coração começa a bater mais rápido o Renato pega para a torcida gritar incentivando o Brasil o Renato você não vê ele se levanta no banco de reservas partiu Aldair pé direito bateu ela tocou em Ruben Sousa e faz a defesa você olha o torcida também dá uma parada é a história de Brasil Uruguai no replay ficou difícil para o goleiro mas ele chegou bem é a história de Brasil Uruguai Brasil nunca deu muita sorte em decisões contra o Uruguai aquela de 50 no 16 de julho há 39 anos atrás nestes anos 80 teve de 81 no Mundialito Uruguai deu Uruguai 2 a 1 teve de 83 essa mesma Copa América em Salvador com um empate 1 a 1 Uruguai levou aí brigam os Uruguaios Francescoli Bebeto insiste na briga mata por ela domina por Brasil o juiz está paralisando os Uruguaios vem em cima do Bebeto ele está pedindo isso mesmo ele ficou ali parado pedindo isso o Bebeto se estranha ali no chão também o Silas lá vem Romário chega lá de trás a torcida se assanha o Branco puxa o cabelo do Herreira o Perdomo tenta botar ordem na casa o Deleon chega lá para acalmar é importante que os jogadores se acalmem porque a história de Brasil e Uruguai também apresenta uma batalha Campão lamentável sul-americano de 59 onde se envolveram Almir falecido Almir Didi Pelé Orlando Didi dava tesoura voadora em todo mundo caiu o replay do lance que originou tudo enquanto isso o Uruguai já ia no ataque mas o Brasil já faz o corte o Brasil tem que ter cabeça fria deixa para o Uruguai se esquentar o Brasil está na frente vencendo 1 a 0 Mazinho rola de lado para Silas o próprio Mazinho já parte lá na direita lançamento é para Romário ele sobe brigando com o Herrera Bebeto também sobe Romário vem insistir Bebeto parte entre dois a sobra é brasileira Valdo ajeita no peito o Branco vai partir pela esquerda Valdo está difícil o Dunga chegou girou bonito para Branco lindo lance de Dunga olha o Brasil chegando bateu direto para o gol o Ceoli caiu para pegar foi com tudo branco depois do bonito giro do Dunga o Uruguai já sai puxando a frente Hugo Deleuze o jogo não para mais daqui até o final olha o replay aí como o Branco pegou o efeito na bola e o Ceoli fez a defesa Mauro Galvão na saúde na vontade Dunga bobeia Alçamento e puxa ela passa na frente de Ricardo o Brasil tem que se cuidar na defesa Valdo Ricardo o lançamento é para Romário pelo meio o goleiro sai da área Ceoli bate nela Bebeto vai em cima dele Ceoli bate para frente de qualquer maneira Mazinho se precipitou dava para dominar o vençoso e a marcação do Silas é um jogo de arrepiar e não poderia ser diferente Brasil-Uruguai estádio lotado final não tinha outra aí o Herrera Beleão 28 e 40 Francesco não pode deixar livre olha o Uruguai chegando bola na área sobe o daí não subiu Francesco de perna esquerda para longe 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 89 a Globo pega para valer caderneta da caixa segurança sem limite está certo o chute do Francesco ele foi para longe Chico mas eu não gostei não foi a primeira vez que eu vi a defesa brasileira bater cabeça e ficar perdido ali no meio é embolou um pouco mas aconteceu o seguinte o Brasil fez um gol aos 4 minutos e como era normal o Uruguai durante uns 10 minutos 10 a 12 minutos ele partiu desordenado mas o Brasil acho que já está retomando as rédeas do jogo já está acalmando mais e o não ofereceu nenhum grande perigo de gol ainda o o Brasil não sofreu nenhum grande perigo de gol ainda depois do 1 a 0 feito e o técnico Lazzarone aproveitou a interrupção para pedir aos jogadores que toquem mais a bola no meio campo quer administrar a vantagem Lazzarone aquilo que eu dizia deixa para o jogador Uruguai esquentar a cabeça o Brasil tem que tocar na bola e brigar muito aí na defesa isso olha aí como o Dunga como o Aldair partiu o Aldair arrancou bonito tem Bebeto no meio Romário na esquerda enfiou para Romário Herreira mete a cabeça vamos Valdo com vontade Valdo chega no lance para Bebeto para Romário outra vez Herreira faz o corte passamos de 30 minutos 15 para terminar e haja coração para os 15 finais olha o lançamento para Osamendi a bola corre muito vai para a linha de fundo ele tenta o cruzamento quando o bate estava fora é tiro de meta mas outra vez escapuliu o time do Uruguai mas Osamendi estava inteiramente impedido na cara do Bandeirinha ele estava a 6 metros do Bandeira e um metro na frente do Ricardo o impedimento era visível não sei por que o Bandeirinha não marcou será que esse é o Vincente Mauro? é ele que está por aqui o árbitro norte-americano aí Tafarel para a cobrança 30 minutos 40 segundos vamos Romário ele fica pedindo lateral mas o lateral Uruguai o último toque foi do Romário Didi, Dedé, Mussum e Zacarias os trapalhões hoje às 7 da noite restando menos de 15 para o final do jogo e agora a orientação do técnico Lazzarone é para que o lateral branco jogue mais recuado aí Uruguai toca na briga ali pela posse de bola o Brasil já tomou 25 bolas no meio campo ali contra 15 do Uruguai mostra a vontade agarra e o Dunga é o recordista de sempre é 7 já deu o bote certo 7 vezes tem duas bolas em campo uma aí que você está vendo e outra lá atrás que o moleiro você olha e está tratando de tirar Uruguai vai para o ataque rouba a bola o Brasil Valdo Dunga pede calma pede para ele esperar ele sai jogando é certo lá pela direita com o Mazinho tinha que tentar logo fazer um segundo gol acabar com essa festa lá vai Brasil Mazinho enfiou bem para Silas para Romário domina impedido ele faz o toque por cobertura o torcedor vai à loucura mas não valia nada quando o Silas enfiou para o Romário ele estava impedido olha aí o Silas estava realmente impedido o Romário foi tudo bonito mas não valia nada lá vem o Uruguai vamos ter pressão do Uruguai nesse final Dunga não foi na bola Bebeto marca Ladeleon Dunga na marcação tenta chegar o time Uruguai o Brasil rouba Bebeto toca de lado jogador Uruguai deixou a perna à frente para atingir o Mazinho isso é que os brasileiros reclamam está caído vamos ver a atitude do Hernan Silva você tem o replay ele está cartão amarelo apenas olha lá foi o Perdomo e o Josimar reinicia aqui os movimentos no banco de reservas foi o Perdomo aquele que jurou o Dunga e acabou atingindo o Mazinho que ele não é doido de encarar o Dunga olha lá como foi na maldade realmente Mazinho jogador tão importante do Brasil nessa Copa América o Lito Toledo fica pedindo para entrar em campo ele nocaute jack que o Bandeira não deixa e o Mazinho continua caindo 89 a Globo pega para valer Skoll é jogo rápido abriu tomou vibrou e tome Skoll ali o Francesco de branco Mauro Galvão discute com o Francesco restando 12 minutos Chico agora é coração é vontade agarra é botar a cabeça na chuteira adversária não tem outro jeito e além do mais eu não estou vendo grande gás no Uruguai para imprensar o Brasil apesar do desespero apesar da necessidade de atacar porque ele está perdendo o jogo mas eu não estou vendo grande roda na baiana do Uruguai e o Mazinho deixa o campo é a 44ª falta do jogo e a mais violenta de todas elas 22 faltas para cada lado a galera grita o nome de Mazinho e ele merece a homenagem em bola na área brasileira o Ricardo sobe e tira bate para frente branco está empurrado falta de Alçamendi em cima do branco se ri do Alçamendi mas cometeu a falta olha o replay quer ver? o branco ia tentar sair olha lá empurrou chutou o juiz manda o branco levantar que ele quis catimbar um pouco Rafael vai bater para frente 34 vamos chegando a 35 daqui a pouco serão 10 minutos para terminar longos 10 minutos Bebeto não acha Domingues chega De Leon toca para Domingues ajeita no peito tem que cair tem que morder aí muita liberdade o time uruguaio Herreira e vou lançar para a área para ver o que acontece olha lá não tem o Mazinho por lá chegou livre o uruguaio alguém do meio campo isso agora é que o Bebeto chega na marcação já devia estar ali Mazinho está esperando para voltar Bebeto está ao combate faz a falta então Mazinho vai voltar o Brasil volta a ter 11 jogadores em campo não sei se ele aguenta o torcedor aplaude o retorno de Mazinho e vem bola na área brasileira de novo olha o lançamento de De Leon vai todo mundo subir Mauro não acha Ricardo tira Bravaldo aí não pode brincar perder aí é perigoso isso dá um chutão para frente de preferência assim em cima do Uruguai para ficar com o lateral passamos dos 35 confira aí que nós vamos já nos aproximando dos 36 minutos 1 a 0 Brasil gol de Romário branco na movimentação você viu ali o Correia foi um dos que entrou o da Silva que é o outro vem o Francesco Herrera bonito lance em cima do branco Dunga chegou com mais saúde do que devia perdeu o pique da bola perdeu o lance Francesco pode levar perigo o branco bem por baixo vai na bola faz o corte serve o escanteio não estava impedido o jogador não apesar de aparecer no meio da área o brasileiro dava condição olha precisão do corte do branco importantíssimo porque o Francesco ele entra livre pela área tem bola na área brasileira tem que tirar essa aí Valdo Valdo fica com a sobra aí para Silas Romário está livre na esquerda ele tenta o lançamento para Bebeto e na direita no mano a mano contra o Domingues pode se dar bem Bebeto girou tocou para Valdo perde o pique da bola mas consegue tocar para Bebeto tem Romário aberto vem chegando aí no Brasil Mazinho enrola outra vez para Valdo olha o Brasil chegando cruzamento por baixo Bebeto capricha era o grande momento para o Brasil definir essa parada veja no replay Bebeto girou mas ela foi no centro do gol onde estava o goleirão você olha aí o lateral para o Uruguai olha o Rubens Souza ele veio bater o lateral todo mundo se mexe o tempo vai passando 37 e 25 1 a 0 vai vencendo o Brasil lá vem o Uruguai o Uruguai é valente sempre foi a história conta Dunga briga por ela Uruguai toca o Brasil começa aí com muita sede no bote aí o Tafarel nem sede no bote não é no bote mesmo quando o jogador dá o bote para tomar a bola aí o lançamento para a área você vê o replay e como a saída precisa do Tafarel Branco sai bem e é falta nele o Rubens Souza não achou ainda um lugar no campo onde jogar ele já andou por todos os lugares em todos os lugares ele foi literalmente anulado aí o replay da boa jogada de Branco e a falta em cima dele 38 e 15 momentos dramáticos para mais um jogo entrar para a história de Brasil e Uruguai é a decisão da Copa América 1989 Verdomo descola o lançamento Branco toca de cabeça Dunga vem ajeita no peito bota no chão olha a melhor opção de longe faz o recuo para a Tafarel 89 a Globo pega para valer caldo magi o caldo nobre da galinha azul aí Tafarel lançamento é para Bebeto melhor que ele o Gutierrez Dunga de primeira redondinha para Mazinho já tem Silas pela direita faz a fita em cima de dois rola rola bonito para Valdo que partidaço do Mazinho lá vem Valdo prende a bola gasta o tempo valoriza tenta o lance escapa bem já cabe cruzamento ainda Valdo joga para a área antes de Romaldo Romário Gutierrez foi quem cortou aí o Alçamendi Dunga ficaria à distância só agora você vê aparecendo o Dunga o Bençosa que nisso o Chico está procurando um lugar em campo só não pode achar agora não achou de novo o Mauro Galvão tirou Valdo deixa para Dunga torcedor que é o Brasil partindo na velocidade mas os jogadores querem dar uma quebrada no ritmo do jogo Mazinho não gosta de bola rolada pelo meio Dunga toca a bola o Brasil a torcida se assanha Valdo rola bem Silas muito curtinha para o Valdo e sentiu o brasileiro quando esticou a perna sentiu e Valdo também fica caído e Rubens Souza está impedido vamos ter alteração não dá mais para o Silas mas ele fez sinal para o banco vai entrar lá no irmão olha só quer ver nesse lance quando ele esticou a perna sentiu o músculo a gente agora podia combinar uma coisa o Galvão depois dessa vitória do Brasil no caso dela se concretizar e eu acho que vai se concretizar a gente nunca mais vai falar naquela final de 1950 nunca mais isso fica sendo a pá de cal acabou nunca mais se fala em 16 de julho de 50 o técnico Lazzarone vai colocar também Josimar na lateral direita para que Mazinho jogue no meio campo vamos ver um replay do lance em cima do Valdo não só o Silas sentindo o músculo quando esticou mas o Valdo quando caiu chutaram a cabeça dele ali foi pisado o Silas estica a perna pisa nas costas depois na cabeça do Valdo o Brasil tem que fazer logo duas alterações Silas sai para a entrada de Alemão tá certo que entra com gás mas é entrar frio essa hora faltando 4 minutos e meio 3 minutos e meio não é fácil não confirmando então entra Josimar no lugar do Valdo e Mazinho passa para o meio campo duas alterações nos dois homens de armação Bebeto briga por ela insiste no lance Josimar vai ocupar a lateral direita mas ainda não entrou não o Brasil por enquanto tem 10 Alemão no seu primeiro lance entrar frio é duro num jogo onde tá todo mundo pegando fogo tá todo mundo no clima do jogo Mazinho por enquanto ainda está na lateral fica pedindo a falta e a falta nele Josimar quer entrar o Juiz dá as costas aqui pro outro lado olha o Josimar aí pode pra todo mundo avisar o Juiz que ele quer entrar o Valdo já está fora vamos passando de 42 começam a surgir nos primeiros gritos ainda tímidos de é campeão é campeão é campeão é o Brasil se aproximando da conquista da Copa América 1989 o Brasil vai vencendo Uruguai 1 a 0 branco agora a hora de tocar o máximo que der é gastar esse tempo só subir na boa só chegar na esperta branco a enfiada de bola pra Romário teleu escora de cabeça Josimar no primeiro lance ele o alemão não valia mais nada o Juiz que o Josimar entrou com o braço à frente cada segundo é importante 42 e 40 tem toda a pressa do mundo o time uruguai olha o Dunga como vem buscar a marcação Gutierrez isso o Brasil tem que dificultar a saída de bola aí vamos Dunga em cima dele em cima do Herrera olha o lançamento pra área é sua Mauro Galvão mete a cabeça e tira branco bota pra cima joga longe Deleon escora Josimar mete a cabeça nela alemão não acha insiste briga alemão Uruguai tenta o Juiz dá a falta de alemão ela favorece o time uruguai cartão amarelo pra Ricardo que chutou a bola depois da marcação 43 e 15 acha sufoco vem bola na área do Brasil o Brasil não volta todos os seus jogadores não olha o lançamento tem que subir alguém Mauro Galvão foi no segundo andar pra tirar de cabeça o Juiz já estava paralisando e dando a falta eu acho que o Uruguai está abatido está abatido há muito tempo desde os 20 minutos do primeiro tempo viu-se que o Uruguai não tinha pulmão pra imprensar o Brasil não tinha gás não tinha coração esse time do Uruguai é um time de menos coração do que os que ele habitualmente apresenta ele fica na dependência das jogadas de profundidade pro Osamene e o Ruben Sousa hoje os dois inteiramente anulados e aí não tem não tem não tem perigo vamos esperar 44 no segundo tempo o Lazzarone foi quem se levantou agora no banco e pediu pra torcida gritar o técnico Sebastião Lazzarone Josimar guarda de pico nela o torcedor atende a solicitação de Lazzarone e começa a gritar que é campeão é campeão 44 e 20 Romário não vai o Uruguai tem espaço pra subir ao ataque Herreira vai tentar jogar na área brasileira tem que subir Mazinho quem sobe é Aldair bate errado nela não insiste no lance Dunga vai lá sobra de alemão o Brasil domina Romário pede o lançamento é pra ele a posição é boa o Brasil no ataque alemão partiu pelo meio toca Romário ele prende aí enfiou pra alemão leva vantagem alemão o hábito paralisa e dá a falta de alemão no lance prendeu demais o Romário vamos nos aproximando de 45 vamos ficar por conta do senhor Hernan Silva Ricardo Capitão tira mais uma 45 é o Brasil que vai chegando pra ser campeão da Copa América 16 de junho 39 anos de pôr a fita brasileira o Brasil domina o Brasil a frente lá vem Brasil quer o segundo gol Josimar no capricho pra Bebeto corte feito insiste Bebeto briga com o goleiro Ceoli menor pro Uruguaio 45 e 25 Dunga vai lá pra cometer a falta a torcida grita Uruguai luta insiste estamos nos descontos o gol foi de Romário aos 4 e 20 vem bola na Brasileira tem que subir alguém sobe Ricardo mete a cabeça nela Romário pra Dunga olhou pra Romário passe errado Herrera tira 45 e 50 o juiz quer jogo Lazzarone na lateral do campo pede o final olha o cruzamento corte brasileiro vai terminar o juiz olhou pro cronômetro orgue o braço final de jogo Brasil pra Dunga